Evolves Best Põe a põe a mais uma dúvida Vai começar, vai começar Que é um novo jeito de dançar Chama a novinha bem assim Que é um novo jeito de dançar Chama a novinha bem assim Deixa o paradinho atrás dela Deixa o paradinho atrás dela E sarra coladinho E sarra coladinho E sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Sarra, 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 sarra do sarri Sarra, 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 sarra do sarri Vai espregaçar De um monte de abraço Sai, pega, sai De um monte de abraço Sai Deixou parar bem atrás dela Deixou parar bem atrás dela Sarra-colada Sarra, sarra, sarra-colada Sarra, sarra, sarra-colada Quer um novo jeito de dançar? Chama a novinha bem assim Deixa eu parar bem atrás dela Deixa eu parar bem atrás dela E sarra coladinho E sarra coladinho E sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Sarra, 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 sarra do sarre Sarra, 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 sarra do sarre Tá esfregaçada, tem um monte de lembrar Sarra esfregaçada, tem um monte de lembrar Sarra, 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 sarra do sarre Deixa eu parar bem atrás dela Deixa eu parar bem atrás dela E sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Sarra, 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 sar